Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Slayer Games e vamos dar a quantidade aqui com Chelsea Futebol Clube no Futebol Manager 2020 aqui na Premier League. Vamos lá carregar aqui a partir de tudo. E vamos jogar fora de casa contra a Bornaval de calendário, televisão, escolher a equipe, aí depois nós vamos pegar a Tottenham, pessoal. Em casa. Kitch, Mount, Milha tem 91%, vou ter que ir com Mount, pessoal. Os Barker. Hermerson Palmieri. System City of Mori. Rüdiger não vai, só vai entrar depois. As pelicueta. Não vai, vou levar o Zabacosta. As pelicueta também. O Kepa vai pro jogo. O Patshuai vai pro jogo, porque nós perdemos o nosso atacante. E a Ibrion. O Zuma não vai. Vamos jogar fora de casa. Vamos jogar nesse estádio do Bornaval. Vamos jogar nesse estádio do Bornaval. Já vem no 4-4-4-2. Aperte a saída. Vamos jogar. Vamos fazer as instruções aqui. Ticharito. Ticharito foi pro... Bornaval. O Ticharito... O Ticharito tá no Bornaval? Não. O Ticharito foi pro Real Sociedad. Eu acho. Tava num... No... 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 No time espanhol. Nem o Bornaval. Porque ele tocou errado. Lateral para o Chelsea. Esse tem o imposto de bola. 4 minutos de jogo. 0-0. Terço de cobre lateral para o Tomori. Osmarkler. Saba Costa. Debrou. Tocou para o Tomori. Saba Costa. Saba Costa lança para a área. A pasta a defesa. Sobrou para o Emerson Palmieri. Clusou para a área. E quase gol! Gol! Do Chelsea! Pulisic! Se for pro gol me chama com gol! Não ponha só, pessoal. Vamos lá. Na lambança do jogador. Olha lá, pessoal. Na lambança dentro da área. O Chelsea abre para a cara. Ah, não. Mas foi anulado. Foi anulado, pessoal. O gol do Chelsea foi anulado. Anulado o gol do Chelsea. Jorginho. Emerson Palmieri. Perde a bola ali. E vem o Mordomolt. O Wilson. O Smith. O Smith nas para a área. E grande defesa do Kepa. Afasta a defesa do Chelsea. Vamos, Chelsea. Vamos, Chelsea. Vamos tirar essa bola daí. Vamos marcar. Boa. Grande Kante. Quase que o Kante recupera a bola. Ainda sobra para o Bornemol divino. Tocando. Cruzou. Não põe a bola para a área. Afasta a defesa. Afasta o Salva Costa. Sobra para o Pulisic. Pulisic leva a bola. Vamos ver o que ele vai fazer. Parou. Tocou para Kante. Kante vem. Levou. Ele chutou. E pra fora. Vem o Bornemol tocando. Tocou para o Wilson. Wilson chupa pra fora. O Kepa vai cobrar. Tocou para Sabacosta. Tamori. Jorginho. Jorginho. O Otaco para Kepa. Kepa lança para Salva Costa. Salva Costa volta para trás. Tomori. Jorginho. Tomori lança para frente. Mas lança errado. Dá a bola para Ivesic. O Ticari tu vem. Chutou e é gol. Gol do Bornemol. Com o erro do Tomori. Oh meu Deus do céu. Com o erro do Tomori. Dá a bola para Ivesic. Vai no contra-ataque. Faz um gol. Pessoal. Estão perdendo de 1 a 0 para o Bornemol. Mantei para o Chels. Emerson primeiro vai cobrar. Aba. Sobrou e afastou a defesa. Sobrou e voltou para o Ares, no seu PAMELA. Mane e telefonou para a área. Afasta a defesa do Bornemol. Só vão passar a Aba Costa. Aba Costa vai. Levando. A linha de fundo. Cruzou para a área. Perdeu. Mane e afasta a defesa do Bornemol. Tá complicado. Estamos perdendo o Born Emote fora de casa. Começa o segundo tempo. Chelsea dá saída de bola. Tomori lança potente. O Rosbacher cruzou a pasta de defesa do Born Emote. O Abacota recupera. Perdeu a bola. Wilson vai. Levou a bola. Entrou na área. Grande defesa do Keta. Pode cair nosso primeiro. Lança lá pra frente. Vamos. Complicados. Cavacosta. Plotas. Keta. Christensen. Armação Palmieri. Monte. Armação Palmieri. Armação Palmieri. Armação Palmieri. Entra ali de fundo. É desarmado pelo Nenam. Armação Palmieri. Sobrou pra Monte. Môncio pro Batshuay. Nossa. Nesse bate rebate o Chelsea não consegue fazer gol. Pessoal. E sobra lá. Sabacosta vai e toca. E sobra lá. Nossa. É complicado. Lateral pra Chelsea. Sabacosta cobra. Voltou pro Jorginho. Sabacosta lança pra frente. Sobrou pro Batshuay. Patshuay é horrível hoje. Chicharito. Chicharito lança. Aqui para o King. King. Lança. Porta o Chelsea. Mas não recupera uma bola. Estão dormindo. Armação Palmieri. Chutou. Defende o Keta. Este campeão. Para o Bornemuld. a frente bateu aí vem chutou se defende o goleiro do bom amor parte vai perder uma grande oportunidade onde vai para cobrancelos canteio cobrou a faça defesa o que foi chutar é desarmado agora o contra-ataque do borne moots grande defesa do que por Cristo assim a costa conseguiu tá complicado fazer a substituição aqui que tá não tô gostando do time não meu ai cara tá difícil o meu Deus do céu o que aconteceu agora é meio bom acabou perdemos o jogo não acredito que meu time vai perder com o borne moots pessoal 2 a 0 para isso o que que estamos perdendo a partida estamos perdendo a partida o time não tá jogando nada estamos perdendo pessoal tá feia coisa infelizmente o time não tá jogando como esperado eu vou fazer as três substituição e agora já era já acabou o jogo perdemos o jogo por vergonha moots 2 a 0 é complicado time não jogou como eu queria mas fizemos um gol lá que foi anulado e ela já o jogo tá rodando rodando e o time não vai acredito que eu perdi com esse time que eu tô me sofrido tão ago ó eu tô perdendo um gol com você tá meio assim que eu não vou me descer nas períodas e eu coloquei marcação eu dei instruções aqui para marcar e não funcionou olha eu não consigo entender cara olha o zagueiro cara o zagueiro deles fizeram gol cara Jorginho. Complicado, cara. Colocar a marcação no Christie 5. Panteiro. Rosvaco. Olha aí. Olha lá. Contra-ataque. Jutarita entrou. Chutou. E aí, ó. É incrível. O meu não funciona desse. O meu não dibra. Os meus não estão dibrando. Os meus não estão e o deles dibra, cara. Jorginho. Acabou. Perdemos o jogo. Infelizmente. Fiz de tudo aqui. É complicado. Eles levaram a melhor. O time é ruim. Olha lá. O Kanté perdeu a bola. Eles estão perdendo o passo. Olha só. Olha lá. Olha. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Gol deles. Aí, ó. Não, não, gente. 3x0. Perdemos 3x0. Não, cara. Não, cara. Infelizmente. Nós estamos em 11º lugar. Olha só, pessoal. Olha. Olha. Ninguém marcou. Olha. Deixou o cara. Olha. Esse jogo. Esse é o jogo da estranheza. Esse é o jogo da estranheza. Esse é o jogo da estranheza. Infelizmente. Eu vi um jogo de horrorosidade do Chelsea. Aqui nesse joguinho. Vamos. Vou reclamar. Eles vão. Não vão. Não vai ter descanso. Tem que reclamar com o time, cara. Tem que reclamar. Tem que reclamar. Tem que reclamar com o time. Pachuaia é uma vergonha. Não podemos contratar. Agora nós vamos pegar o Tottenham em casa. Com uma derrota contra o Bornebolts por 3 a 0. Não acredito, cara. Que nós perdemos para esse time. Não acredito que eu perdi. O treinador do Manchester United que é o Rose Buckley. O Manchester United. Vai estar avaliado a 43. É. Espero ter que... É. Infelizmente. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa derrota. E valeu a todos aí. Até a próxima. Falou.